Então gente, a cantora Juliette Moreno, ex-banda Libanos, pegou os fãs de surpresa para fazer um comunicado que vai se afastar dos palcos, gente, por problemas nas cordas vocais, hein gente? Ela ficou bastante emocionada, lógico, todo cantor que passa por isso é muito complicado, né? O que a gente deseja é que ela se recupere o mais rápido possível, beleza gente? Esse é o canal Kleberbez, de olho nos stories com vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Sim, bora pro vídeo, fui! Meu Deus, tô chegando agora do trabalho, né? Tava cantando ali no boteco Maraponga E... Você lembra que eu postei um mistura aí que disse que depois eu vim falar com você, né? Então gente, eu tô aqui com o meu exame Eu fiz uma laringoscopia E, infelizmente, eu tive vários problemas nas minhas cordas vocais Eu tô com uma fenda glótica Tô com módulos Eu estou com laringite difusa Eu tô com suva de prédios locais Eu tô com rinopatia hipertrófica E um desvio de septo nasal Aí pra quem não sabe e não entende, gente, é assim Quando você tem uma fenda, fenda glótica Nódulos Você não consegue cantar, você não consegue atingir notas Nem médias, nem graves, nem agudas Eu, pelo menos, eu tô com dificuldade até de falar Falar normal Eu falso falar Então, não é só um módulo Não é só a fenda Não é só isso Tudo junto, né? Então meu problema é bem mais complicado Eu vou ter que ficar um mês afastada Dentro dos palcos Um mês pra eu testar, fazer o tratamento direitinho Ficar em repouso Pra que eu volte em breve, gente Então, eu tô pedindo aqui Que todos vocês Orem por mim Me mandem energias boas Pra que a minha voz volte Né, gente? É tudo que eu tenho, né, gente? Minha voz Da onde eu tiro o meu sustento E pra mim é muito difícil Tá sendo muito difícil, mas Eu vou fazer o tratamento direitinho Eu vou me cuidar Eu também tenho uma parcela de culpa enorme Tá, gente? Porque Isso tudo acontece devido ao mau uso da voz Não aquecer Não fazer exercícios Não Não cuidar direitinho, né? Então eu tenho uma parcela de culpa Eu sou bem ciente disso Mas É isso Que eu volte logo, gente Beijo